Fala pessoal, tudo bem? Martinho aqui com vocês, analista do Multibot e hoje para gravar Use Minas, o ativo mais votado no Telegram. Convido a vocês para participar do Telegram, o link está logo abaixo aqui na descrição do vídeo. Antes de mais nada, peço para que deem o like, se inscrevam no canal, dê um tapa no sininho aí para ser notificado sempre que estivermos ao vivo. Vamos lá então pessoal, vamos falar de Use Minas aqui. Use Minas que é um ativo tendenciado na alta, hoje dia 27 de sete vai rompendo aqui uma resistência importante na casa do 784, abrindo espaço aí para novas altas. Então, esta casa aqui que o ativo vai rompendo na data de hoje, acaba sendo um rompimento importante, porque abre espaço para novas altas. Então, o ativo aqui que no diário tem essa característica de sobe, corrige, sobe, corrige, passou um tempo lateral e agora está querendo sair Projeção aqui. A projeção, galera, nós poderíamos medir esta pernadinha aqui, voltada para cima, né? O que nos daria um alvo aí para Use Minas no curto prazo de R$9,00. Então, o ativo aqui projeta R$9,00. Então, a projeção seria mais ou menos essa aqui, passou o tempo lateral, aí 100% da projeção vai dar R$9,00. O 61.8% da projeção vai jogar Use Minas lá para R$10,35. Região essa da Use Minas, né? Que no gráfico semanal, ó, era uma região importante. Então, a Use Minas no gráfico semanal, também agora tendenciada na alta, né? Ela tinha por característica, ela teve por característica trabalhar aqui dentro desse caixote por um bom tempo, né? Então, toda vez que chegava nessa região aqui, próxima dos R$10,90, R$10,70, se tinha, né? E tem um suporte aqui, um suporte aqui nos R$7,00. Então, consegue romper esses R$7,00? Consegue adentrar essa região, né? E, possivelmente, se a gente estender aqui para a lateral, nós vamos perceber que talvez Use Minas esteja caminhando para voltar lá próximo dos R$10,50, R$11,00, tá? E foi regiões aqui para trás, ó. Nós tivemos aqui, vou colocar nas flechinhas aqui. Então, você teve aqui, ó. Depois nós tivemos esse toque aqui. Posteriormente aqui. este toque aqui. E poderíamos visitar novamente esta região. Ou seja, então, esta região lá em cima é importante para o gráfico de Use Minas. É uma região forte de resistência, na verdade, não é uma região de suporte, tá? Então, alvos intermediários aqui para Use Minas agora, R$9,00, né? Depois, posteriormente, lá R$10,40, não ficaria legal o ativo perder os R$7,00. Então, R$7,00 aí é uma região importante que não deveria ser perdida a partir de agora na Use Minas. E com esse rompimento, na data de hoje, né? Poderia jogar o ativo lá, então, para R$9,00. Ativo que tem uma LTA de alta aqui, né? Se a gente pegar esses r$0,00, deixado. E que poderia formar um canal aqui também. O topo do canal jogaria o ativo para R$8,80. Bom, pessoal. Essa foi a análise de Use Minas. Novamente, peço para que deixem o like. Se inscrevam no canal. Dá um tapa no sininho, aqueles que não forem inscritos. Bons investimentos a todos e até a próxima análise. Um abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau.